Como é que eu falo em português? Pobrecito é ele. Ah, ele é pobrecito, o que ele passou? Tem várias formas de você falar pobrecito ou pobrecita em português. Começando por coitado. Mas tem duas formas de usar, como adjetivo e como substantivo. Por exemplo, como adjetivo, você pode falar que essa pessoa... Você é um coitado, no sentido de você ser um infeliz, um miserável. Ou você pode usar também coitado dessa pessoa. Ah, coitadinho dele. Por exemplo, como substantivo, né? Você pode falar aqui, nossa, coitado do rapaz. Tipo, que pena do rapaz, né? Tipo, que lástima isso que aconteceu, né? O banco tomou a casa dele sem dar a chance de negociar. Ou seja, que pena dele, né? Coitado do rapaz. O rapaz, o homem, né? Ah, coitada da menina, aconteceu tal coisa com ela. Ou você pode falar também, o bichinho. Ah, o bichinho, ah, o bichinho, deixa ele quieto aí. Ou também, o bichinho. Ah, o bichinho, ele tá tão bonitinho aí quieto, né? Deixa ele quieto aí, o bichinho. O bichinho, o bichinho, o bichinho. Eu não sei se no Brasil inteiro, né? Mas no Nordeste a gente fala, ah, o bichinho, tô com tanta pena de você, o bichinho. Se liga na frase, não perturbe o bichinho. Deixa ele descansar porque hoje foi muito puxado no trabalho. Então alguém chega do trabalho muito cansado e tem alguém lá perturbando. E você fala, não perturbe o bichinho, ele tá descansando, deixa ele quieto. Você viu aí que eu usei puxado, né? Muito puxado no trabalho. Essa é uma expressão, muito puxado. Fiz um vídeo aí falando sobre o verbo puxar em português. Tem várias formas de usar esse verbo, ok? Veja o vídeo aí na descrição. Também o pobrecito, a tradução seria pobrezinho, ok? Ou pobrezinho, pobrezinho. Aí também fala, ah, o pobre. O pobre. Ah, o pobre. O pobre. Mas isso é mais do Nordeste do Brasil, né? O pobre, deixa o pobre, deixa o pobre em paz. O pobre do menino, o pobre. O pobre. É tipo o pobre do menino, né? O pobrezinho do menino, o pobre. Então, a frase, né? Pobrezinho do irmão dele, levou um fora da menina em menos de 10 segundos. Voltou pra mesa com um rabo entre as pernas. Você levar um fora de alguém, né? Eu tô numa festa lá, eu vejo uma menina, vou lá conversar com ela. E a menina, me dá um fora, me dá um pé na bunda, né? Tipo, eu saio triste, né? Caramba, ela não quis conversar comigo, não sei o quê. Voltei com um rabo entre as pernas. E também você pode falar de ter pena de alguém, né? Eu tenho pena dessa pessoa. Você tem pena dessa pessoa. E lembra que pena também em português é pena de animais, ok? Tipo, as plumas, ok? Tengo plumas desta gente. Tenho pena dessas pessoas. Eu tenho até pena da novata quando ela levar a primeira reclamação da chefe. Digamos que essa chefe é muito, muito exigente, reclama de uma forma muito brusca, né? Assim, muito direta, sem filtro. E a novata entrou assim, você vê que ela é muito quieta assim, não sabe e tal. Fica com medo de qualquer coisa. Então, você tem até pena, caramba, eu tenho até pena quando ela levar a primeira reclamação. Porque o pessoal aqui já está acostumado. O pessoal aqui já está calejado, né? Expressão, ela está calejada, está com a pele grossa já. De levar carão, né? De levar grito da chefe. Mas ela entrou agora e é o primeiro trabalho dela. Então, talvez vai ser um pouco difícil para ela. Então, você fala... Você tem até pena quando ela levar a primeira reclamação. Também você pode falar... Que dó. Que dó dessa pessoa. Ah, que dó. Tipo... Que pena, é a mesma coisa, ok? Por exemplo... Ah, que dó do seu primo. Espero que ele consiga resolver esse problema. Que dó. Ou você pode falar também, sendo sarcástico, né? Tipo, alguém fala alguma coisa e você... Ah, que dó de você, viu? Porque você não vai conseguir tal coisa, né? Ah, coitadinho de você. Ou também você pode falar... Me dá lástima ver essas pessoas em situações tão difíceis, né? Na frase... Me dá lástima ver essas coisas. Me dá pena ver essas coisas. Ou também você pode falar que sente muito por algo, né? Ah, eu sinto muito por ela. Eu sinto muito por ele, né? Sinto muito por tudo o que aconteceu, né? De ruim. Por exemplo, na frase... Sinto muito por tudo o que aconteceu com você. E um extra aqui para vocês, ok? Se alguém está se passando por um pobrezinho, por um coitadinho, por um bichinho... Ah, o bichinho se fazendo de vítima. Você faz com que essa pessoa está se fazendo de coitadinho. Não caia na dela não, viu? Que ela está se fazendo de coitadinha. Ela não é inocente. Ela sabe o que está fazendo. Ela está se fazendo de coitadinha. Está se fazendo de inocente. Se fazendo de. O que a gente faz assim? Você está se fazendo de tal coisa. Está fingindo ser. Agora que você já aprendeu como dizer pobrecito em português, né? Você pode falar, né? Coitado... Eu falo assim, para exagerar, né? Ah, coitado, coitadinho. Estou com muita pena de você, viu? Pense. Muitas vezes, tipo, a pessoa está fazendo um drama e você fala... Coitadinho de você, né? Estou com pena. Pense como eu estou morrendo de pena de você. Manda um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu e compartilha o material, que ajuda muito. Até a próxima.